Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você. Bom, a gente pode dizer que as coisas estão mudando e que a gente vê que existe um avanço, muitas pessoas perguntando a respeito da nova lei de migração, que segue parada, segue lá na fila. Por enquanto, a gente tem algumas situações que o governo vem colocando que são prioritárias, principalmente a questão lá na fronteira, que a gente precisa que alguma coisa seja feita o mais rápido possível. Os números estão batendo, números de 15 anos atrás, as pessoas realmente estão fazendo o possível e o impossível para entrar nesse país, isso é um alerta vermelho. Tanto os apoiadores do governo quanto o pessoal da oposição estão indo para cima e querem uma resposta. Claro que o governo Biden vai tentar uma resposta o quanto antes. Lembrando que não é a primeira vez que os Estados Unidos passam por uma crise como essa. também não quero minimizar, a gente sabe que em 2019 houve uma situação com mais de 100 mil crianças e agora a gente já passa desse número e por isso a gente está com esse número muito maior do que há 15 anos. E a gente espera que alguma coisa aconteça lá embaixo o quanto antes e a gente vai continuar acompanhando. Os jornalistas entraram para mostrar a situação, realmente a gente vê que existe um pouco de humanidade, mas ao mesmo tempo isso é um absurdo, continua sendo uma situação lamentável que a gente vê. Ninguém está aqui para passar pano para ninguém, mas a gente tem que ter uma situação que estamos no início de um governo, as pessoas usaram da forma como foi dito algumas coisas para vender serviços, para vender coisas, para fazer com que essas pessoas estivessem usando da esperança dessas pessoas, que elas pudessem entrar por aqui e a coisa não está legal e a gente sabe que vai piorar se não for tomada uma ação agora, nesse momento, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita o mais rápido possível. Bom, de qualquer forma, a gente sabe que em algumas situações a gente tem uma divisão clara no país que são os republicanos, os democratas e a gente sabe que a questão da cidade santuário, ela existe principalmente em estados democratas. A cidade santuário, como por exemplo, Califórnia é um estado santuário, então a gente sabe que esses estados, essas cidades, eles não trocam informações sobre imigrantes sem documentos com o governo federal, com as leis de migração, com a polícia de migração, o ICE, etc. Quando o ICE vai fazer uma ação no estado, o estado não participa e no que for possível, o estado, inclusive, informa que vai haver para as pessoas ficarem atentas por conta de como o ICE estava agindo naquela época. O ICE continua agindo, continua prendendo gente e o foco agora da agência é prender, claro, imigrantes que estão com problemas, primeiro, sem documentos, mas imigrantes que têm problemas na justiça, que realmente são criminosos e assim por diante, tanto que a gente continua recebendo releases o tempo todo do ICE que prendeu traficante, que prendeu não sei o que, que está sendo deportado, que a coisa está acontecendo graças a Deus. O que a gente não tem mais visto é justamente aquela questão de sair prendendo todo mundo como era na outra administração. Agora, o estado de Montana, por exemplo, do Greg Gianforte, se eu não me engano é o nome do governador, ele assinou uma lei agora que foi barrada em 2019, quando o governo lá era democrata, em que fica proibido, fica proibido que as cidades sejam consideradas santuário naquele estado, no estado de Montana. O que que tem com essa lei? Acontece que ele fez questão de dizer, olha, aqui a gente não quer saber de cidade santuário, aqui a gente vai seguir com as leis de imigração que são assim, os imigrantes sem documentos não são bem-vindos, é cerca, é muito pouco, 5 mil imigrantes mais ou menos, de acordo com o censo de 2016 ainda, é o que tem naquele estado. E de qualquer forma, é uma lei que vem pra fazer barulho, porque o estado de Montana não tem cidade santuário. O que acontece é que em outros lugares, tudo continua como antes, cada estado tem a forma como lidar com essa situação, mas a gente sabe que as cidades não estão se multiplicando, não estão aparecendo mais cidades, muito pelo contrário, as pessoas continuam como estão, com a cidade santuário, por exemplo, na Califórnia, como a gente tem cidades santuários em outros estados, mas a gente sabe que continua do mesmo jeito, com as mesmas leis, protegendo os imigrantes que não têm documentos e assim por diante. Alguns estados que são agrários, que têm a sua economia baseada toda na agricultura, eles precisam de leis que compactuem com a possibilidade de poder contratar imigrantes pra trabalhar na lavoura. A gente sabe que americano não trabalha na lavoura, são pouquíssimas as pessoas que vão pra lavoura de verdade, e a mão de obra da agricultura são os imigrantes. E a maioria que a gente tem aqui são imigrantes sem documentos, que acabam se jogando nisso pra fazer o seu dinheiro, pra ser feliz e pra conseguir seguir em frente no seu processo de viver o sonho americano. A questão da cidade santuário é muito assim, que a gente pode entender, acaba sendo muito por questão de ideologia, olha só, no meu estado não tem, porque eu não vou compactuar com o democrata. Já em outros estados, e a gente vê, por exemplo, Utah não tem cidade santuário, mas Utah tem uma política de defesa de imigrantes e também de refugiados que é simplesmente incrível, por mais que seja um estado republicano. A gente tem aqui em Utah muitas situações e muitas coisas que se passam por aqui, que você fala assim, poxa, mas em Utah acontece isso? Pois é, acontece. A gente tem uma comunidade muito forte de imigrantes, e pelo menos a população aqui tem um certo carinho, entre aspas, por conta até da igreja que a gente tem aqui, que é a sede mundial da igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E aí a gente vê isso também em outros estados, mas a gente vê também uma certa hostilidade, como por exemplo na Flórida, que acabou com a cidade santuária, inclusive Miami também não é, mas a gente tem várias outras cidades que acabou por conta do que aconteceu no governo passado, que também tentou banir. A questão de levantar uma lei como essa, que eles vão também nessa questão da política para derrubar, tipo, se a cidade é santuário, o governo para o repasse de verba. Se a cidade é santuário, o governo para de conversar com a cidade, é como se fosse um patinho feio e a cidade para de receber incentivos, programas, etc. Então é sim uma situação política nesse caso. Então você já sabe que o estádio Montana não tem mais, nunca teve, mas também não vai ter cidade santuária. O resto continua como antes, o resto continua como sempre, e assim vai ser. A gente tem uma informação sobre a questão do Chile, na segunda-feira começa aquele, as fronteiras estão fechadas para todos, quer dizer, o Chile se isola nesse momento, durante 30 dias, não entra ninguém, e a gente sabe que isso deve permanecer por esses 30 dias, depois eles devem informar como é que fica na sequência. A embaixada cancelou a maioria das entrevistas que estariam por acontecer nos meses de abril e maio, estão atendendo apenas entrevistas de emergência que foram solicitadas por pessoas que já estavam no país, então essas pessoas que já estavam fazendo, conseguiram pedir, a gente inclusive fez também petição para os nossos clientes, a gente conseguiu reverter, eles já vão ter na semana que vem as entrevistas, até agora a gente teve 100% de aprovação lá no Chile, mas assim, não se preocupe com essa questão do lockdown do Chile, porque as datas da embaixada estão só lá para o mês de novembro, então dá para você se planejar se você quer ir. No Brasil a gente não tem informação alguma sobre a reabertura, tudo que a gente sabe é que continuam marcando as datas, o Rio de Janeiro está fechado, e a gente tem já abrindo o calendário para 2022 em algumas situações, mas é que ele vai e volta, vai e volta, até a gente conseguiu data agora para outubro, abriu lá o calendário, tinha uma data sobrando, porque tem muita gente que desiste, cancela e sobram as vagas, as vagas reaparecem, mas a gente não tem nenhuma garantia de que realmente essas pessoas serão atendidas, ou quando que isso vai acontecer. Os números no Brasil todo mundo já sabe como está, existe essa situação dos fully vaccinated, que são as pessoas 100% vacinadas, a gente já tem algumas assim no país, chegando aí a 2,4, 2,5% da população, mas é muito pouco, precisa de muito mais gente vacinada, e a gente imagina como é que as coisas vão andar daí para frente. Bom, se você quer saber mais, é só voltar nos vídeos anteriores, para você saber mais sobre a situação do CDC, no vídeo anterior a gente fala muito com detalhes a respeito disso, e você fica bem informado. Sobre a questão do Nômade, muito obrigado, muita gente fazendo perguntas, sobre a questão da transferência, transferência como eu disse para você, para quem está abrindo a conta do Nômade, é o seguinte, você pode fazer 10 mil dólares de transferência por dia. Teve uma pessoa que falou assim, puxa Paulo, mas só dá para fazer 10 mil dólares, é por dia, tá? Então você pode fazer 10 mil, se você tem 20, 30, 40 mil dólares, quer fazer tudo de uma vez, pode fazer, não tem problema nenhum, mas é 10 mil por dia apenas, e 50 mil reais por ano, se você for pensar de passar daqui para o Brasil. Quer dizer, a regra brasileira é que diz que só pode ser 50 mil reais dentro dessa conta, mas enfim, isso é o de menos, você pode fazer para quem, eu acho que é muito mais legal você ter essa conta para você que está vindo para cá, do que você aqui querer mandar para o Brasil, acho que ainda assim é muito melhor. Se você já tem uma conta aqui nos Estados Unidos, é só para você usar esse serviço de transferência, que é simplesmente incrível. Não esquece de colocar o nosso cupom, é paulosergio, tudo junto, que você vai ter um cashback de 5 dólares na sua primeira transação, e lógico que agora para o mês de abril a gente vai trazer mais novidades, é muito fácil, só precisa do seu passaporte, baixa lá o aplicativo, eu tenho certeza que você vai curtir demais, muito mais fácil do que qualquer outro serviço de transferência de dinheiro, então corre lá, abre sua conta Nomad, que eu sei que você vai se dar bem, porque Binomad, Be Global, é isso que a gente tem que fazer, e está em todos os lugares, sem problema nenhum, e não precisa nem do cartão físico, o cartão físico vai chegar, mas vale mesmo você ter o seu cartão na sua carteira, do seu celular, para você usar e fazer compras aqui, dá para comprar em site, dá para você comprar direto na Amazon, com o seu dinheiro do Nomad, daí você consegue depois fazer, usar o serviço de redirecionamento, e mandar o seu produto para o Brasil, enfim, isso é muito legal mesmo, porque é uma série de vantagens que você tem, por ter essa conta do Nomad, essa semana como eu falei, a gente vai falar mais a respeito da Mila, para você que está vindo para cá, para os Estados Unidos, e não sabe para onde você vai estudar, você pode estudar na Mila, tanto em Orlando, quanto em Miami, você vai conversar com o Alexandre, o Alexandre vai explicar tudo para você, como é que funciona, o atendimento deles é nota 10, é nota 1000, para você que quer ir para a Flórida, é a escola que a gente indica, porque realmente tem que assinar embaixo, quando o serviço é bom, quando você se sente em casa, em uma escola como essa, então, entra em contato com a gente, que a gente explica tudo para você, a respeito da Mila, já aqui em Salt Lake City, a história é a US Link, você sabe disso, é sua casa longe de casa, e aqui a gente está com esse cenário maravilhoso, que é Salt Lake City, que você vai realmente se inserir nessa cultura americana, que é sensacional, são as escolas que a gente indica, tem também escola na Califórnia, que a gente também indica, entra em contato com a gente, através do PJ.visa, e a gente vai explicar tudo para você, obrigado mais uma vez pela sua audiência, fique em casa, se já foi vacinado, continue usando máscara, e também praticando distanciamento social, ainda não passou, mas vai passar, a gente sabe disso, fique com Deus, uma feliz Páscoa para você, que a gente possa realmente renovar os nossos votos, e começar uma vida nova, é isso que a gente espera, beijo no seu coração, fique bem, que todos que estão nesse momento lutando pela vida, tenham essa paz, e consigam sair dessa, é o que a gente torce, pelos meus, pelos seus, por todos, tchau, até a próxima. Tchau,